O acesso dos povos indígenas ao ensino superior é garantido por lei no Brasil, mas entrar em uma universidade pública e concluir o curso ainda são desafios para milhares de jovens de diversas comunidades. A Unicamp atualmente tem, na graduação, quase 50 alunos indígenas, mas esse número deve subir a partir de novas formas de acesso e permanência. O primeiro Seminário de Inclusão Indígena, que abriu o mês de setembro no Centro de Convenções, foi parte das diversas ações da Pró-Reitoria de Graduação para discutir saberes indígenas nas universidades e como a academia pode se preparar melhor para ampliar a representatividade da população brasileira no ensino e na pesquisa. Os indígenas, além de terem essa expectativa de conhecimento, de aprendizado do pensamento ocidental, eles trazem consigo todo um pensamento próprio das suas culturas. Então, é uma troca, uma perspectiva de mudança pessoal, mudança dentro da sua cultura, mudança dentro do seu povo. Certamente é uma juventude que quer ajudar o Brasil a pensar a sua própria identidade, mas ajudar a sua própria sociedade a pensar a sua inserção dentro do Brasil. Entre as novas formas de ingresso ao ensino superior, a Unicamp propõe para este ano de 2019 o primeiro vestibular indígena. São diversos cursos de graduação garantindo 72 vagas, um processo aberto até o dia 14 de setembro. Mas o respeito à diversidade vai além. Esse evento aqui abre um ciclo de preparação da comunidade acadêmica para o saber ensinar e aprender com a cultura indígena. O estudante que entra na Unicamp tem que encontrar condições para ele permanecer, ter um bom desempenho. Então, essa é um pouco a ideia. Essa é a ideia para os indígenas e para todos os outros estudantes. Mas a gente entende que há particularidades para esse grupo de estudantes. Muitos viram de fora, vêm de uma outra cultura. Há um choque cultural habitual já na universidade para eles em dobro. Mas, além disso, o que a gente discutiu bastante, e esse seminário começa com essa discussão muito forte, é de que maneira os próprios saberes dos indígenas podem ser incorporados e valores. Porque essa é uma discussão que nós temos tido na Unicamp. E eles têm valores, por exemplo, uma grande aproximação, uma grande valorização, por exemplo, da família e das pessoas com mais idade. Então, existe uma questão aí da cultura indígena que eu acho que pode ser muito interessante para a própria universidade, para o restante da nossa comunidade, refletir e incluir na Unicamp, fazer da Unicamp uma representação da sociedade brasileira. O diálogo abordou questões como moradia, possibilidades de bolsa, formas de convivência e ensino das próprias línguas indígenas. O público também participou do debate, a partir de experiências de jovens já formados. O Luciano, por exemplo, é do Mato Grosso e estuda na Universidade Federal de São Carlos. Mas existe o índio em transformação, atendendo a dinâmica de mundo, a dinâmica cultural presente em cada povo. E aí existem as demandas, as necessidades. Por exemplo, essa de estar na universidade é uma das necessidades que as populações indígenas estão preteando. Vai atender pessoas de diferentes realidades, tanto social, econômica, quanto psicológica e pedagógica. A gente tem, então, também presente na Constituição, artigo 210, em que a gente tem o direito de exercer a nossa prática educacional de acordo com os nossos moldes. E isso se denomina como educação específica, educação intercultural, educação diferenciada. A Cristina Itacoa se formou em filosofia e há 10 anos é professora de ensino médio em uma das 40 escolas inseridas nas comunidades indígenas no estado de São Paulo. Em São Paulo, é o estado mais rico do nosso país e foi um dos que mais demorou para aderir a esse sistema de abrir as portas para os estudantes indígenas. Tanto a USP, quanto a UNESP e várias outras universidades aqui em São Paulo, a gente viu que houve uma demora, mas agora, como isso começou, a gente vê isso com muita alegria, porque é uma possibilidade dos nossos estudantes estarem se fortalecendo mais, porque para nós, hoje, a escola, a educação é uma ferramenta de luta para a gente poder estar reivindicando os nossos direitos. O próximo seminário sobre permanência indígena já tem data e local. Será dia 2 de outubro no Centro de Convenções. Para mais informações, acesse prg.unicamp.br